Tudo bem? Meu nome é Frederico, publicitário, fundador da Estúdio Online, que é um centro de treinamento autorizado Adobe, com mais de 15 anos no mercado. Nesse vídeo eu vou falar de design, publicidade e estratégia. Eu vou mostrar para vocês como aliar o design de imagens, vídeos, a páginas de internet, blog, usando Instagram e Facebook para alavancar o seu negócio. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês estratégias fundamentais do marketing digital para captar novos clientes e levar seu negócio a outro patamar. Eu separei um case da EnglishTal para te mostrar passo a passo toda essa máquina funcionando, usando design e publicidade de forma integrada com a estratégia. Bom dia! Bom dia, querida! Você dormiu bem? O que aconteceu com a mamãe? Pirou? Desculpa, filho. Eu não tenho ideia. Meus pais viraram gringos. Meus pais viraram gringos! Coffee? Não! As vezes parece que todo mundo está falando inglês menos você? Conheça a EnglishTal, a maior escola de inglês online do mundo. Aprenda 50% mais rápido com professores nativos. Ligue 0800-605-1414. EnglishTal.com.br O curso de inglês oficial da seleção brasileira. EnglishTal! Através do vídeo, você percebe que ela tem um cliente bem definido, que é uma pessoa que tem medo de falar inglês. Possivelmente eles fizeram uma pesquisa de mercado e perceberam que a maior parte das pessoas tem medo de falar inglês. E focaram tudo isso nesse vídeo. E em cima disso, todas as peças, todas as campanhas são baseadas no medo de falar inglês. Essa estratégia é conhecida na comunicação como USP, que é Unique Selling Position, que é Posicionamento Único de Venda. Então é definido o negócio, o posicionamento da empresa e todas as campanhas são baseadas nisso. Primeira coisa que eu tenho, eu tenho que fazer uma segmentação, em que eu posso captar meu cliente pelo Google ou pelo Facebook. Pelo Google, eu posso chamar o cliente, o prospect, o interessado, através de uma busca. Então a pessoa tem interesse de aprender inglês, eu coloco escola de inglês ou curso de inglês. Eu posso buscar também pelo Facebook, que vai aparecer uma peça convidando o cliente a conhecer o produto. Então eu separei aqui a página da English Town. Então ele tem uma peça publicitária, que tem um designer que fez a parte de imagem. Então ele fez uma chamada. Precisa de conselhos, precisa de dar conselhos a um amigo? Aí ele coloca um discurso e entra com um dos itens que está no slide, que é participem agora mesmo. Os primeiros 15 dias são gratuitos. Em marketing digital, o pessoal chama de isca digital. Então ele te dá um presente, ele te dá um brinde, ele te dá uma experimentação para você ter um contato com o produto ou o serviço do cliente. Isso não é uma tática nova, é uma tática muito conhecida, por exemplo, num supermercado que eles dão uma experimentação de um café. Então você educa o cliente e começa com algum relacionamento. Isso gera uma autoridade. Então aqui, voltando para o slide, você vê, foi criada uma isca digital, ali dentro do Facebook, nesse nosso caso, em que ele pede um informativo. Você pode entregar como isca digital para o cliente um informativo, uma videoaula, um e-book. Nesse caso da English Town, eles trabalham com informativo. Isso praticamente qualquer tipo de negócio. Basta pensar na estratégia para o seu negócio. Vou passar aqui, vou voltar. Vamos clicar nesse link para a gente ver o que acontece. Ele vai pedir, vai vir um formulário, que esse nome de página, o pessoal chama de squeeze page, que é uma página de captura, que squeeze page e página de captura são nomes sinônimos, em que aqui ele vai pegar seus contatos para gerar um relacionamento com você. Além dele te dar esses 14 dias gratuitos, no caso da English Town, ele vai gerar, ele vai te entregar conteúdos de valor. E hoje em dia todo mundo sabe que, e isso é até de forma empírica, todo mundo já viu esse tipo de estratégia. Quando a gente navega na internet, quando você está com uma decisão de compra de um curso ou um produto, você digita no Google, você vai buscar a informação. E aí vem a importância de uma página institucional, mesmo que a venda não ocorra, de uma web page e de um blog, que te ajuda a fortalecer e gerar autoridade. Então, são táticas baratas, que tem que trabalhar de forma sinérgica para gerar esse relacionamento com o seu cliente. Depois que você fez toda essa campanha, você está conversando com o seu cliente, lançou sua campanha, suas propagandas, você tem que mensurar isso. E essa é a parte interessante, onde você baixa o risco e maximiza os resultados. Por que você consegue maximizar o resultado? Porque você vai ter um acesso a um painel em que você vê se todo o percurso está correto. E se você tem que fazer algum ajuste, você pode fazer alguns testes. Por exemplo, você tem o teste AB, que você troca algum título, ou você tem o split test, que você troca campanhas totalmente diferentes, em que você pode testar quais as campanhas estão melhor. Então, o que significa? Você vai jogar a sua campanha, vai analisar os números e vai ver o que está te dando maior retorno. Isso, eu costumo falar, que é matemarketing. Por quê? Porque você não vai trabalhar no escuro, você vai trabalhar com números. Se uma campanha não funcionou, você vai criar outra campanha e seguir num caminho diferente. Isso facilita por muita coisa, porque é muito difícil você perder dinheiro quando você vê alguma coisa que não está dando certo e você simplesmente aperta um botão e desliga essa campanha. Eu espero que vocês tenham gostado.